Cumprir as regras tributárias é a obrigação dos empresários e muitas vezes um desafio para eles. É por isso que os departamentos contábeis das empresas precisam estar bem enfiados para evitarem problemas. Hoje nós temos uma palestra de graça em Uberlândia justamente sobre esse assunto. E quem traz as informações para que você possa participar é a Tânia Costa. Eu estou com os dois convidados aqui para informar a gente sobre esse serviço importante. Os desafios na área tributária são muitos. Os desafios das empresas de se manterem obedecendo a lei, também economizando e sobrevivendo, são grandes. O José Wilson Rosa é empresário, o Rudimar que é da área jurídica, da área tributária. Eles mandam muito bem nesse assunto e têm compartilhado com empresários em todas as partes do país, aqui em Uberlândia. José Wilson, o que a gente pode falar dos desafios dessas empresas? O que é maior hoje? Bom dia. Bom dia. As empresas precisam de um ambiente mais competitivo, porque a competição hoje é global. Então, para que a empresa possa ser mais competitiva, ela precisa ter melhores preços. Consequentemente, tem mais compradores. As pessoas podem consumir mais e consumindo mais gera novos empregos. Então, tudo isso cria o ambiente de um ciclo de crescimento. Isso é muito importante ter esse ambiente e essa positividade para o crescimento, principalmente nesse momento. E como é que fica a questão de carga tributária neste universo, os desafios que as empresas têm? Escolher o melhor regime para ter tudo isso que o José Wilson falou e movimentar a economia? Rudimar, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É importante que as empresas, Tânia, fiquem atentos a todas essas medidas. Então, hoje nós trataremos de vários assuntos, em especial algumas estratégias, algumas ferramentas que fazem com que o empresário aplique nas suas empresas e consigam reduzir essa carga tributária que é tão penosa para o empresário hoje em dia. A gente está falando que é uma palestra gratuita voltada para gestores, diretores, profissionais das áreas contábeis, estudantes. É um espaço aberto, é gratuita e eu quero saber quem dos dois me conta, como que as pessoas podem participar, né? Sete da noite, na sede da CIUB, quem dos dois me conta? Sim. Isso é um ambiente, as próprias entidades, ou seja, é um conceito em que o aprendizado contínuo, ele deve ser feito. Então, a capacitação, o conhecimento são importantes nesse momento para que as empresas possam adotar medidas para poder, quem está na crise, sair da crise, quem não está na crise para crescer mais. E as pessoas fazem inscrição ou podem chegar lá no local, Rudimar? Então, é só acessar o site da CIUB, lá vai ter um link para fazer a inscrição, o evento, como foi dito, é gratuito. Então, o objetivo é elevar conhecimento, elevar informação para que todos fiquem mais fortes. Diretor jurídico, né, da parte tributária também, de uma grande empresa em Berlândia, José Wilson, CEO da empresa, um homem que desenvolve alguns projetos nessa área. E como eles dois disseram, né, educação tributária é importante, é vital até, né, a gente pode chamar dessa forma e fica o convite para você, às sete da noite, na CIUB, está imperdível o evento e, como dizia a minha avó, eu vou até aproveitar aqui para encerrar brincando com esses dois, o saber, o conhecimento, ele não ocupa espaço, né, e a gente tem a informação que se transforma em conhecimento e aí que vira a sabedoria, que pode ajudar a mudar as atitudes e mudar a história das pessoas também. Muito obrigada pela participação e excelente evento para vocês. Mônica? Obrigada, Tânia, e leve meu abraço aí aos nossos dois palestrantes, nossos dois convidados, tá? Então, vamos lá.